Bom, sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo do canal Will Gambiarra. Pessoal, se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Primeiro que eu vou estar deixando essa dica aí, ó. E pra você que tem carro e tem criança aí, beleza? Como tirar a cadeirinha e como você usar no carro ali. Vou passar essas dicas pra você aqui, beleza? Pessoal, seja um apoiador do canal. Deixa o like e já se inscreve no canal aí, beleza? Quando a criança tem menos de... Quando a criança tem menos de 10 quilos, é um bebezinho, né? Você tem que usar a cadeira virada pra trás aqui, certo? Você vai puxar o cinto e tal. Daí tem uns engatos aqui atrás, ó. Esses engatos você tem que passar o cinto nele aqui. Certo? Pessoal, você vai passar aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Deixa eu passar aqui. Ó. Então, você vai passar aqui, ó. Nesses engatos aqui, ó. Tem um asgate com as garras aqui, ó. Tá vendo? A parte de baixo do cinto aqui, ó. Quando você puxar, ó. Essa parte de baixo aqui. Você vai passar embaixo aqui, ó. Tá vendo? Aqui também tem a garra embaixo aqui, ó. Você vai passar o cinto aqui. Vai passar o outro cinto aqui também. Aí aqui no de cima você vai passar, ó. A altura da criança. Tá vendo só? E aqui você vai engatar o cinto aqui, ó. Tá vendo? Vai fazer o formar o triângulo aqui, ó. E vai colocar o cinto aqui, né? Vai prender o cinto. Ficar esticadinho. Passou aqui, passou aqui. Certo? Abaixa aqui, ó. Vai ficar nessa posição aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Vamos lá. Ficar a travada atrás aqui. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como que é... Agora eu vou mostrar pra vocês como que é... Uma travança maior, né? Agora, virado pra frente, né? Minha filha há dois anos. Joga o cinto pra trás aqui, ó. Geralmente eu jogo... Eu jogo o cinto pra trás porque eu já falei pra vocês, ó. Jogo aqui. Ó. Eu pego aqui pra ficar fácil já de colocar nela, já. Galera, gente. Antes de eu colocar... Antes de eu colocar ela aqui, eu já deixo o cinto pra trás, assim. Bom, daí aqui é o seguinte. O certo é passar o cinto aqui, ó. Tá vendo que ele tem um rasgo aqui, ó. Deixa eu pegar o celular pra vocês. Pessoal, tá vendo que ele tem um rasgo aqui, ó. Isso aqui é justamente pra passar o cinto, ó. Então, você vai... Você vai passar o cinto nesse rasgo aqui, no modo certo, né? Ó. Vai pegar o cinto aqui, certo? Ó. Vai passar aqui no rasgo. Certo? É só que ele tem um rasgo maior aqui, ó. Você vai até em cima com esse caralho que vai passar. O cinto lá pra cima, ó. Olha só. O cinto vem aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. Ó. Vem só? Saiu lá em cima. Então, rasgo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse rasgo aqui, ó. Olha só. Esse rasgo, ele vem até em cima aqui, justamente, pra passar o cinto. Certo? Então, você vai passar por dentro aqui. Então, você vai passar por dentro. Você vai puxar, né? Vai passar pela criança aqui, ó. Imagina que aqui tá a criança. Você vai passar na frente da criança aqui. E vai jogar por dentro aqui, ó. Também do outro buraco, do outro lado. E travar no cinto. A criança vai ficar aqui, ó. Olha só. Assim não vai incomodar o peitinho dela, nada. Vai ficar de boa. Beleza? Aí, o outro modo, é aquele cinto que sai debaixo do banco e sai pro outro lado. Aquele outro cinto, daí, é diferente. Daí, geralmente, você vai... Aquele outro cinto, você só vai... Você vai fazer diferente. Aquele outro cinto, você vai amarrar a criança aqui. O outro cinto, você vai amarrar... Deixa eu colocar a minha filha aqui pra você ver. Vem aqui, senta. Olha só que linda que ela tá, gente. Olha. Princesa. Senta aqui, minha princesinha. Então, essa é uma criança de dois anos, mas olha o tamanho dela. Não, não. É, você é grande, né, filha? Eu também o filho. E daí, olha só. Olha, ficou pequeno pra ela aqui ainda, ó. Ficou baixo. Vou ter que mudar, vou ter que colocar no último de cima. Não, bota o cinto aqui pra o pai mostrar, filha. Ó. Aqui, sim. E aqui, o outro cinto aqui, assim também. Geralmente, isso aqui eu só uso pra viajar, pessoal. Vamos ver o que eu vou colocar aqui, ó. Fechou. Olha só. Vai ficar assim. Dá um oi. Dá uma beleza, né? Aqui também. Aqui ela tá amarrada, só que não tá. Tá solta, né, a cadeira. Então, você tem que amarrar aqui. Vou mostrar pra vocês como eu faço. É, não é o certo, mas... Eu acho que tem segurança também. Eu só passo aqui, eu sinto aqui, ó. Pegue o bracinho, filha. Só passo o cinto aqui, ó. Fecho aqui. Beleza. E aqui a cadeirinha tá presa. Então, aqui se acontecer algum acidente, aqui vai segurar a cadeirinha e ela tá segura aqui nesse aqui também. Eu faço assim, geralmente. Mas eu ando com bastante cuidado, muita prudência. É difícil acontecer alguma coisa assim. Mas tudo pode acontecer, né, pessoal? Mas geralmente eu amarro ela assim. E quando é pra andar por aqui, eu só reciclo e nem coloco. Mas o certo é colocar. Eu sei que muita gente não faz isso. Muita gente nem coloca a cadeirinha, nem coloca na cadeirinha. Mas o prudente é colocar. E quando vocês forem viajar, pessoal, pelo amor de Deus, coloca o cinto na criança. Coloca o cinto bem certinho. Segurança em primeiro lugar pra criança. É isso aí. Espero que tenham gostado aí da informação. A gente passa assim porque muita gente não sabe mesmo. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Porque o canal tá crescendo. Segurança em primeiro lugar. A vida de um anjinho desse aqui vale muito, ó. Imagina. Vai lá, dá um beijinho lá. Manda um beijinho pra câmera. Dá a câmera lá. Fala. Tchau, gente. Tchau, gente. Fala. Se inscreve no canal do meu pai. Tchau, meu pai. Não, mas tira o chupeto pra falar. Se inscreve no canal do meu pai. Se inscreve no canal do meu pai. Beijo, tchau. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, um abraço. Fiquem todos com Deus e seja do bem. Fui. Fui. Valeu.